Eu sou o detetive, ok? Então acho todo mundo bom andar na linha aí, senão vai ver as estatísticas. Se eu morrer... Já começou a tiro já. Tá matando ainda isso. Explosão ainda, não fui eu. Ai, 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 tô pegando fogo. Ai, já jogaram fogo no bagulho aí. Cara, alguém se meteu aqui no buraco preto, hein. Ó, tô com a vida... Atira! Eita! É o soldado, é o Bruno, é o Bruno. 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 Não, 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 o Bruno tá falando a verdade, sem precisar. É o Didi. Não, 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 não tá, não tá. O Bruno falou muito... O Bruno falou muito... Não, muito sério, sim, muito sério, velho. Não tem nem como. É, eu vou na minha cara, mano, eu não fiz nada. Não tem nem como, Didi. Agora foi foda. Não, beleza. Não, é Didi, não é Didi. Lógico que não sou eu, pô. Ele matou o cara do nada, velho. É o Crosmer desse. Eu tava querendo ler o nome. Calma aí, tô de boa. Tava assustado. Tô suado, velho. Tô suado, velho. Tô achando isso aqui. Não, não sou eu, não. Já, já. Pode matar. Se alguém se me deu na caverna ali. Eu sou careca. Falei, se não for um jeito, pode matar. Eu sou careca. Por que, cara? O que tem a ver? Eu não sei. É porque... Ih, tem um cara se escondendo aqui, o Croszinho. É... Eu tô subindo na escada. Se eu morrer, foi o Sato. Se eu morrer, foi o Bruno. Vocês estão ouvindo eu falar, né? Caralho, eu tô ali no fundo. Ninguém discuta, Cavaco. Todo mundo faz o que mora. Ah! Sai daqui, Délos. Muita coisa, né? Socorro! Realmente, né? O Bruno, só. 100%. Não moro, cara. Não moro, cara. Opa! Eu ouvi, hein? Queiralho! Queiralho? Queiralho? Caralho! Você morreu, tio zero. O Bruno, o Bruno tá streifando no mar, velho. Streifando o quê? Cara, aí, na moral, o Didi tá sem moral mesmo, né? Arma X, arma X, arma X. Por que, caralho? Eu não entendi essa, mano. Eu não entendi essas vacunações, velho. Arma X, hein? Olha lá, olha o Sniper aqui, ó. Não, mas eu não entendi as acusações. Eu escutei o tiro, cara. Que tiro, cara? Sniper. Eu não dei tiro, eu nem tinha munição do Sniper. O outro é o Bruno, o outro é o Bruno. Não sou eu, não sou eu, cara. Então é o Cross, é o Cross, é o Cross, é o Cross, é o Cross. Por que eu? Não é o Cross, não, cara. Eu? Você é louco, velho. Ele já me baniu de traidor, agora quero me banir. Cara, você acabou de ser traidor, Cross. O que você tá falando? Ah, né, então. Pois é, por isso mesmo que eu não sou eu traidor. Vou até sair, pode me matar. Cara. Eu nem sei quem são estrangeiros, é o Bruno, pô. Aí o Sniper tá me acusando muito, vocês são, mano. Aí eu vi, eu aprendi de matar a Arma X, vai se catar. Cara, tem uma área que você vai ter rosa. Quem mais tá vivo, Sniper? Ah. Tavaco, Bruno. Ah, sapinho. Olha aqui. Sapinho. Tá fazendo... Eu acho que é o Sniper. É, eu acho também. Eu acho que é o Sniper. Eu vou tomar do Sniper, sabe? Os sapinhos fazem... Ah, não tomou de mim, não tomou de mim. Aí, ó. Tá vivo, cara? Falou, vocês ouviram. Ó, mataram o Cross. Eu olhei pra trás. É o zero, é o zero, é o zero, é o zero. Deu molinha, Neuvi. Deu molinha. É o zero. Olha lá, olha lá. Tá vindo aí, ó. Tá vindo aí, Sniper. Tá vindo aqui. Coloca uma arma aí, cara. Que vida é essa? Tá de pistola, Cavaco. Pistola, irmão! Filha da puta. Caralho, sério. Era o zero, cara de pau, vagabundo, cara de pau. Eu tava miradinho nele, só que eu achei que... Quem que te matou, Dave, no começo? Foi o Arma X. Eu juro que eu vi muito... Parecia muito que era o Bruno também. Mano, eu juro que eu vi tiro saindo da sua arma e na cara do Dave, velho. Juro por Deus. Eu não sei lá, eu só vi o Dave morrendo porque eu tava mais perto. Alguém me deu dano aí, hein? O zero tomou um tiro ali no meio. Hã? O que? Que que é isso, cara? 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 Parece eu, quando tomo gol no Fifa e o cara não tira o replay, mané? Tá bom aí. Caralho. Cuidado com o Alalala, hein? Você vai jogando o Fifa online, o cara faz gol e deixa o replay lá e tu fica olhando. Olha, Dave, como é o Filho? Olha, o Caco tá aqui. Caco, se ocular. Onde está a minha? Não, vai ser que... Caco, tem mim. Dá pra não cair da altura alta aí. Face, face, uma mulher. Um, um bebê. Um, um velhinho. Um velhinho. Um velhinho. É a foto original. Já benção. Tamo junto. Ah, não, tamo junto nada, cara. Ah, tá mais um taço, cara. Que isso? E aí, o Corpo do Zero ou a Arma X? Cadê? 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 Aqui, aqui, ó. Vou ver, vou ver. Da cover, da cover. Cara, o Arma X eu sei que não é. O Cross também eu acho que não é. Quem que é o Detetive? Ah, você sabe que não é o Arma X e eu você acha que não é. É isso. O Arma X eu... Ah, o Didi tá vivo esse puta. Ele falou que tinha morrido. Não, não falei não. Eu falei, eu caí de uma altura alta. Eu de uma altura alta. Ele subiu pra cima e caiu de uma altura alta. O Bruno é o Deteta, eu acho. Deteta? Deteta. Ó, eu acredito em você. Eu acredito em você, hein, bro. Esse Didi, mano. Autora alta, já sabe, né? Autora alta. Sei. Ai, 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 ai. Nossa, morreu com ação. Só o Zero que morreu? Só o Zero que morreu? Vou até ir pro outro lado Lime, mas morreu? Eu vou ficar atrás da pedra É, o Cavaco Olho do Tambor, tô aí Não, eu não vi mais o Cavaco Eu dei uma volta no mapa inteiro Será que ele caiu? Ah, mas tinha escutado com o Diddy ali Dava, se eu correr falava Não, não Ó, tem as Cavaco ali Me atiraram, me atiraram Por trás Alguém morreu Quem que me atirou, irmão? Morreram naquela cave Onde você tá, Dava? Tá no castelo? Cara, aí, eu tenho certeza que o Cross me atirou Mas eu tô tomando com esse filho da puta Caralho, eu tô do outro lado Sou eu não, cara Eu tô do outro lado Você tá do meu lado, você tinha acabado de falar assim Eu morrer, é... Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz É... Ai, tomei tiro, tomei tiro Eita, olha lá de cima, tá lá em cima, tá lá em cima Puta, eu não vi quem é Ah, o Dava pegou a porra de um boneco que não tem cabeça, cara Como assim, cara? Como assim não tem cabeça? Um boneco que não tem cabeça não, cara Qual é o meu boneco? Eu nem sei É um robô escroto aí sem cabeça, cara Parece um Dildo É o Plast Twist, ele já tá derrubando Sam, 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 Sam Sam, é o Sam, mata Sam Eita, ê, treta, ê, treta Final, hein Eu matei O Sam morreu E ele era traidor mesmo Eu não acredito Eu não acredito nisso, cara Eu não posso acreditar, cara Ele deve tá rindo agora o lixo Que lixo de ser humano É muito bosta, cara Suquinho do lixo podre, velho Pra mim foi Plast Twist Pra mim foi também, caralho Olha o suquinho do lixo quando sai aquele meio amarelado, sabe? Lixo tóxico Lixo tóxico Tá confirmado Só mais um, né? Ah, moral, velho Só tem eu e o David Gunn, entendi Final da SLE Eu achei o lixo SLE aí, ó, final, hein? Where is you? Where is you? Essa foi boa Irra Ir, velho Ir, velho Eita Ah, filha da puta, cara Deu uma pinadinha de leve Caralho, o Cavaco parecia o Catra agora, velho Ah, essa arma que eu tava era muito ruim, maluco Caraca Muito ruim, mano Era só trocar David Jonas Trocar o que, cara? Vambora Eu sou detetive, hein? Eu sou o ZT Não tenho mais o que dizer Sou inocente, sou inocente Olha pra ele, inocente Ah, quando o Cross começa a reclamar assim? Ah, eu reclamo todo Estou ouvindo o Cross, galera Não tô dizendo que é ele, mas... Eu não sei Só letra inocente aí, Cavaco Tu acha que eu tô indo no canto inferior O Croce tá escondido aqui em cima, aqui, ó Eu tava andando, cara Como assim, cara? Eu acho que é o Cavaco Cavaco já tá me acusando aí Ai! Por que você tava ali olhando pra baixo? Eu tava ali andando pelo mapa Apreciando aqui a bela arte da sétima arte Da sétima arte Eu sabia se o filho da frente já Eita, eita, já Muito bem, primeiro torreirista já foi Caralho, Toretto Já foi? Boa Cara de pau Cara de pau, fica em cima da torre mirando os outros ali Achou que ia ser boa e ia cair na dor Caralho, cara de pau Brunauce, Brunauce, Brunauce Não, só não, só não Ficou em cima da... Eu tomei um StriSniper E eu protesto, hein? Eu denunciava Tomei tiro, hein? Tomei tiro, hein? Tresnipe De quem? Tomei tiro de alguém, hein? Ele vai falar que eu te dei um StriSniper, né? É, de alguém que foi, né? Bom, eu que to em live é que não fui Ué Alguém me deu um tiro, hein? É muito tiro, é muito tiro Tem FaceApp? Alguém que tem FaceApp 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 Vem que é um velhinho Um velhinho Caralho, o Diddy é muito... O Diddy é lixo muito E o Diddy já faz umas duas horas que nem troca a skin É o Sr. Mizzix Ele não abriu a boca até agora, então Cara, eu acho que... Eu acho que o Diddy pode morrer, né? Agora vai lá ver, Dava Agora vai lá ver Não, não é, né, cara? Não é, né? É meio óbvio que não é Tá bom, cadê o Sam? Se o Sam tá aqui, deve ser ele, hein? Oi, eu sou o Diddy Eu tô aqui, ó Eu tô aqui contigo, hein, Dava Não vai me dar Matias, não, né? Eu sou o Mickey, porra Eu sou o Diddy Eu estou aqui com você Ah, filho da puta Ó, tá lá do outro lado Bruno, Bruno Zero, presta atenção, tá lá do outro lado Amor, vou te falar Que o terrorismo devia ter me matado Porque eu tava propício a matar vários outros Mas... me matou? Cadê o Armax que não tá aqui? Esse aqui é o corpo do Dava O Armax não tá aqui, o Armax não tá aqui O Armax não tá aqui O Armax não tá aqui O Armax não foi, o Zero não foi Armax ou o Sam? O Armax também não foi O Cavaco morreu É, o Armax não são isso aí É o Armax não são Eu tô de 12, mano Eu não tenho tiro longa Cara, eu acho engraçado O cara falou Pô, você baniu o cara Só porque ele falou que você tinha que usar a WP? Primeiro que não foi isso Foi assim, aí ele usou o WP Tipo, seu retardado É uma coisa assim Falando que eu sou idiota Porque eu não sei o WP Sendo o que eu tinha usado Mas tá bem escrito nas descrições Que não tem Backseat Gaming Backseat Gaming é passivo de ban Então... É, foi banido Vou deixar de ser idiota Só respeitar as regras aí, galera É muito simples Não é muito difícil Assiste a live Comenta alguma coisa pertinente Não consegui retardado Então pronto Vamos resumir no português correto? Se fodeu Exatamente Ó Bom, é o... Não é o Kroi nem o... Eu tô aqui com o Bruno aqui Eu golfinho no Bruno 100% Ó, o bagulho é o seguinte Não, 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 não Vejam bem O assassino... Escuta, escuta, escuta Eu tô ligado Eu ia falar a mesma coisa O assassino tem que vir, cara Eu não ia falar isso, não O Kroi não falou Eu ia falar a mesma coisa É, eu nem falei nada Como é que você ia falar a mesma coisa? Nossa, porque vai ter que funcionar aqui, cara Eu falei que ia dar o cu Você ia falar a mesma coisa? Caralho Ali, ó O Kroi está na janelinha Eu tô te vendo, cara É, eu tô... Ó o Kroi, que... Que esquinha é essa? Aqui eu tô? É, ó Não faço ideia Aê, eu não sei Tá com cara de ter a neve... Já deu essa fase aí, já? Ah, é o Morgan Freeman, não é? O Morgan Freeman? Não sei